Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã especial. E nessa manhã nós vamos orar para que Deus tire a maldição da sua vida. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 19, está escrito Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor. Porém as águas são más e a terra é estéreo. Ele disse, Trazem-me num prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, Assim diz o Senhor, Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então veja que a cidade, ela tinha um rio, mas aquele rio, as águas estavam amaldiçoadas. Ninguém podia beber das águas daquele rio. E por isso a cidade estava se acabando. Quando Eliseu chegou e ficou sabendo do problema, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi tomar uma atitude. Ele pediu um prato novo, pediu sal, colocaram o sal no prato, ele foi lá, jogou o sal nas águas do rio E o que aconteceu? A maldição foi embora. As águas ficaram boas. Então veja que muita gente está com a vida amarga. Casamento amargo, saúde amarga, com a vida amaldiçoada. Existe isso. Muita gente está aí. A doença é uma maldição, não é verdade? A separação também é uma maldição. O vício também é uma maldição. Mas quando nós oramos, quando nós usamos a nossa fé, os milagres acontecem. Então nessa manhã vamos orar para que Deus tire toda a maldição da sua vida. E você pode até já ir escrevendo aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração, o seu problema, o que está acontecendo, para que a gente ore por você. Mas antes de orar, eu já quero aproveitar e convidar você para se inscrever no nosso canal. O nosso canal está aqui para ajudar as pessoas. E quando você se inscreve, você estará recebendo orações que vão ajudar você. Então clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Junte-se a nós e Deus irá abençoar grande e poderosamente a sua vida. Acione o sininho também, todas as notificações. E para mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos orar agora. Fica comigo até o final. Fica comigo até o final. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. E é por isso que nós, todas as manhãs, buscamos o Senhor aqui, meu Pai, em oração. E a nossa oração da manhã especial é para que o Senhor venha tirar todas as maldições da vida do teu povo, meu Pai. A tua palavra diz que Eliseu, quando chegou na cidade de Jericó, ele foi informado que a cidade estava se acabando. Porque as águas estavam amaldiçoadas. Ninguém podia beber mais daquelas águas. E o povo já estava se preparando para ir embora. Mas Eliseu, ao invés de falar para as pessoas se conformarem, aceitarem, ao invés de ele falar que aquilo era uma aprovação, que era a vontade do Senhor, não. Eliseu, ele mandou pegar um prato novo, mandou pegar sal, e ele jogou sal nas águas do rio. E imediatamente, a maldição saiu daquelas águas. E as águas se tornaram doces e abençoadas. Então, nessa manhã, meu Pai, da mesma maneira que Eliseu, ele jogou sal nas águas daquele rio. Eu peço que o Senhor venha derramar o teu poder para que, em nome de Jesus Cristo, toda a maldição saia da vida dessa pessoa. A maldição que está dentro de casa, colocando contendas, brigas, desentendimentos e desavenças. A maldição que está, meu Pai, na família, que está nos filhos, no marido, na esposa, no irmão e no neto. A maldição que está na saúde dessa pessoa, que vive doente, vive enferma, vive sofrendo. A maldição que está, meu Pai, na vida financeira. Essa pessoa trabalha, trabalha, trabalha. Mas na hora de colher os frutos do seu trabalho, não dá para nada. O seu dinheiro evapora, o seu dinheiro já não dá mais para nada. Ajuda, meu Pai. Ajuda, meu Deus, fazendo essa maldição parar hoje. Assim como o Senhor fez aquela maldição que estava lá no Rio Pará. Então, faz também essa maldição chegar ao fim, no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, coloca a Tua mão e abençoa. Aqui estão os pedidos de oração, Senhor. Que as pessoas estão deixando aqui nos comentários do canal. Então, abençoa, tirando a maldição da vida delas. Eu oro, Senhor, para que tudo dê certo no dia de hoje. Eu oro também pelos sustentadores da obra de Deus. Aqui está o livro com o nome deles. E como eu coloco a minha mão nesse livro, coloque as mãos, Senhor, na vida dos sustentadores e abençoa no nome de Jesus. Eu peço, meu Pai e meu Deus, também, por essa pessoa que no dia de hoje está completando aniversário. Está completando mais um ano de vida. Que ela seja muito, mas muito abençoada pelo Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha dar saúde, força, inteligência, capacidade para essa pessoa. E que todos que olharem para ela, vejam a luz do Senhor. Meu Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos esse dia. E em nome de Jesus, assim como a maldição saiu daquelas águas do rio, a maldição já está saindo da vida dessa pessoa. Eu te agradeço de todo o meu coração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo. Isso. Diga agora, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos a certeza absoluta de que Deus estará enviando o anjo dele para guiar a sua vida nesse dia. Eu gostaria de fazer um convite, até falando em anjo, fazer um convite para você que deseja ser um anjo de Deus. Deseja ser um instrumento de Deus. Deseja ser um sustentador da obra de Deus. Os sustentadores da obra de Deus são aqueles que são usados por Deus para levar o alívio para quem sofre. O sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do nosso canal. Então, eu faço a oração. A oração para abençoar a vida das pessoas. O sustentador, o que ele faz? Ele compartilha essa oração que eu faço diariamente com os grupos no WhatsApp, ali no Facebook, no Telegram, no Instagram. Ele compartilha com os seus contatos, coloca lá no story do Instagram, coloca lá no status ali também do WhatsApp. Enfim, ele compartilha as orações. Então, é como um anjo do Senhor. Um anjo quer dizer mensageiro. Então, nós temos esse grupo que tem ajudado tanto, que tem sido tão bom, que tem feito a diferença na vida das pessoas. Aí você me pergunta, mas o que é que eu faço, pastor, para ser uma sustentadora, um sustentador da obra de Deus? É só começar, a partir de hoje, a compartilhar as orações aqui do canal. Isso, a gente faz a oração, você já compartilha com o maior número de pessoas que você tiver condições. Assim, você vai ser um sustentador. E também, você pode deixar o seu nome para mim estar orando por você todos os dias. Eu tenho aqui o livro dos sustentadores da obra de Deus. Você pode escrever aqui nos comentários o seu nome e a frase. Eu quero ser um sustentador da obra de Deus. É uma maravilha, é uma bênção. A gente que é usado por Deus, a gente se sente muito bem. E olha, Deus, Ele deseja usar você. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Amanhã, eu vou estar aqui no mesmo horário. Você já deu o seu like? Você já deu o seu amém? Então, dá o seu like agora, clica na mãozinha, no joinha, porque isso é muito importante aqui para o canal. Que Deus abençoe você. Fica com Deus. E tenha um excelente dia. Tchau. Tchau. Tchau.